Essa não é nossa culpa, nascemos já com a abenção Mas isso não é desculpa, é uma distribuição Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Que cadeira esbora, que nós estamos sem perceber Que aquele abençoado poderia ter sido você Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Abre a minha joelha, esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? Abre a minha joelha, esperando a ajuda de Deus Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? E deixa seus sapatos Sei não, não é nossa culpa Nascemos já com a benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Voltando à igreja por aí, onde é que está? Cadê sua nação? Voltando à igreja por aí, onde é que está? Cadê sua nação? Aí quando esperar, a praia ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar, a praia ajoelhar Esperando a ajuda do tímido Deus